Dá pra acreditar? Mais um ano que se vai. O Natal e o Ano Novo se aproximam. Natal pra mim, além do sentido religioso, é família, amigos, uma boa comida, presentes, lareira, árvore de Natal. Mas quais são os perfumes que capturam toda essa essência? Senhoras e senhores com vocês, os top 10 perfumes pro Natal e pro Ano Novo. Alô, YouTube! Alô, meus amigos! Bem, eu resolvi antecipar um pouco esse vídeo pra você que queira passar o Natal com algum perfume que contenha entre os seus ingredientes aquela notinha do espírito natalino. E a minha seleção foi feita baseada nos aromas que a gente sente no Natal. Uma aroma de árvore de Natal, aromas de pinho, nos aromas de uma boa comida de Natal, aromas de sobremesa, no conforto que a gente sente ao sentar de frente de uma lareira, tomar uma boa taça de vinho e conversar com os amigos. Bem, eu não tenho nenhuma menção honrosa, então vamos direto pros top 10 perfumes de Natal e Ano Novo. Em décimo lugar na minha lista, o perfume que mais me traz memórias na minha coleção inteira. O perfume que era a minha assinatura na década de 90. Perfume no qual eu me noivei com ele, eu fiz a minha faculdade com ele, eu me casei com ele. Perfume que me acompanha até hoje. Estou falando do Polo Green, da casa Ralph Lauren. Estou citando esse perfume. Ele entrou na minha lista. Pelo fato dele conter uma tonelada de notas de pinho. Então, literalmente, eu me sinto como se eu estivesse entrando numa floresta molhada de pinheiro. Ou seja, ele me remete ao aroma de árvore de Natal, além de ser muito confortável. Muita gente acha que esse perfume tem cheiro de homem velho. Eu já acho que esse perfume tem um cheiro clássico, tem um cheiro riquíssimo e que nunca vai sair da minha coleção. Então, na décima posição, Polo Green. Em nono lugar da minha lista, uma fragrância que acabou de ser lançada. Uma fragrância para quem tem uma personalidade jovem. Uma fragrância bem adocicada, que contém entre os seus ingredientes uma nota de tiramisu. Que é uma sobremesa italiana. Um bolo achocolatado italiano com café. Estou falando de Ferragamo Uomo. Como eu já disse, a fragrância acabou de ser lançada. É uma fragrância gostosa. É uma fragrância adocicada para quem tem um espírito jovem. E essa nota de tiramisu, que na verdade são notas doces, notas adocicadas. Que me passam vibes de café, de chocolate. E também me passam vibes de um açúcar queimado, desse líquido caramelizado. Com certeza me remete às sobremesas de Natal, pelo menos aqui da Europa. E graças a essa nota de tiramisu, colocou então o Ferragamo Uomo na nona posição na minha lista de perfumes para o Natal e o Ano Novo. A razão pela qual ele está fazendo apenas a nona posição é porque esse perfume não arrancou o meu uau. E com certeza existem opções melhores para o Natal por aí. Então, nona posição, Ferragamo Uomo. A oitava posição da minha lista foi uma ótima e uma inesperada surpresa. Uma ótima surpresa porque é uma fragrância de uma excelente qualidade. Uma inesperada surpresa pelo fato dessa fragrância vir de uma casa que produz automóveis. Você já deve saber do que eu estou falando. Estou falando do Bentley For Men Intense, que tem um excelente custo-benefício. Bem, essa é uma fragrância alcoólica primordialmente. Ela contém uma nota bem proeminente de rum, uma nota adocicada. E junto com esse rum existe também uma fusão de incenso com madeiras. O que vai me trazer uma vibe de que esse rum foi curtido no barril de madeira. O que já vai tornar essa fragrância bem sofisticada. E se não bastasse, a fragrância ainda tem uma boa dose de baunilha que vem de uma nota de beijoinho. Uma boa dose de canelo que vai tornar essa fragrância bem natalina. Pelo fato de conter essa nota alcoólica de rum, pra quem gosta de tomar uma no Natal. E também pelo fato dessa fragrância conter uma boa quantidade de baunilha com canelo. Uma fragrância bem confortável também. Excelente pra sentar na frente de uma lareira, tomar uma boa taça de vinho e trocar umas ideias com os amigos. Então na oitava posição, Bentley for Men Intense. O sétimo lugar da minha lista é um perfume que tem um aroma delicioso. Porque esse perfume tem um aroma de uma sobremesa de um bolo de café preparado numa confeitaria bem ao lado do meu trabalho. Estou falando de Givenchy Play Intense, que é o Flunker do Givenchy Play. Na verdade essa é uma versão melhorada, mais gourmand, mais projeção, mais fixação. E tem uma notinha de café misturada com uma nota mais resinosa de labdanum, que me dá um aroma muito parecido com um bolo de café de confeitaria. Então com certeza o perfume que tem um aroma de sobremesa de Natal na sétima posição. O sexto lugar da minha lista é uma fragrância natalina, porque ela tem tudo a ver com conforto, com bem-estar, com relaxamento. Talvez seja a fragrância mais confortável de usar desses top 10. Estou falando de Gucci Pour On 2, uma fragrância muito confortável, com uma nota de chá preto, um chá morno, bem gostoso no inverno. E junto com isso também a adição de três notas muito confortáveis, que é a nota de tabaco, mirra e canela. Então é a típica fragrância que eu me vejo depois de uma noite de Natal, no jantar com os amigos, sentar num bom sofá na frente de uma lareira no dia de inverno. Então essa fragrância me traz toda essa sensação de relaxamento e de bem-estar. Então Gucci Pour On 2, se você não conhece, vale a pena testar essa fragrância. O quinto lugar da minha lista é uma fragrância que infelizmente é um pouco subestimada. Eu me lembro que eu usei essa fragrância no Natal do ano passado e todas, mas todas as pessoas que tiveram contato próximo a mim, ou que apertaram a minha mão, ou que me abraçaram, até mesmo que se assentaram ao meu lado, me elogiaram por conta dessa fragrância. Estou falando de Givantipi, que é uma fragrância que contém nozes e uma boa quantidade de baunilha, que são elementos muito comuns, muito característicos no Natal, uma fragrância bem gourmand. Também tem uma nota de beijo em que vai dar uma baunilha extra para essa fragrância. Então infelizmente ela tem uma abertura talvez até um pouco medicinal, mas o dry down dessa fragrância é divino. E com certeza pelo fato de conter amêndoas com baunilha, tem tudo a ver com o Natal, além de ser também extremamente confortável. Então Givantipi na quinta posição. Na minha quarta posição, uma combinação perfeita de uísque com frutas, o famoso ponchizinho de Natal. Frutas tem tudo a ver com o Natal também. Estou falando de Pure Malt, que abre com blast frutado. Você vai ficar com esse aroma delicioso de frutas e que aos poucos vai sendo tomado por uma nota bem cremosa, bem esfumaçada de uísque. E no dry down você vai ficar com essa sensação caramelizada, típica dos perfumes da linha Angel Man. Então Pure Malt é um perfume que tem tudo a ver com o Natal, porque tem bebidas e frutas. E também é um perfume que tem um aroma delicioso com uma fixação e uma projeção, pelo menos na minha pele, acima das 10 horas. Então na minha quarta posição, Pure Malt. Em terceiro lugar, estou pensando seriamente em usar esse perfume no Natal. Eu me lembro que no dia da minha resenha, eu tinha acabado de fazer a resenha, o unboxing, primeiras impressões. A minha filha estava ao meu lado e ela perguntou, pai posso testar o perfume? Eu apliquei um pouco na mão dela, quando ela sentiu o aroma, a primeira coisa que ela disse foi Smells Christmassy, quer dizer, tem cheiro de Natal. Estou falando de Pure Tonka, da casa Thierry Imigra, que é um perfume bem pesado na baunilha, no chocolate e também no café. Esse é um gourmand com G maiúsculo. Perfume super gourmand e principalmente aqui na Europa, onde as donas de casa gostam de preparar os próprios bolos, de preparar as próprias sobremesas de Natal. Então, realmente, as casas ficam com o aroma de confeitaria. E é o aroma que esse perfume me remete. Então, pai, uma excelente pedida também para o inverno. Então, devido a isso, estou pensando seriamente, ainda não decidi, mas estou pensando seriamente em usar o Pure Tonka, porque ele me traz toda essa vibe de Natal. Então, terceiro lugar, Pure Tonka. Em segundo lugar da minha lista, é um perfume que foi carinhosamente apelidado pela comunidade perfumística aqui fora, de Christmas in a Bottle, ou seja, o Natal dentro de um frasco. Você já sabe do que eu estou falando. Burberry London, da casa Burberry. É um perfume que abre com esse tabaco adocicado, frutado, bem incomum, bem gostoso, bem balsâmico, bem confortante. Depois ele se torna mais amadeirado, resinoso. Me passa até vibe, apesar dele não conter a nota de pinho na sua constituição, mas ele me passa também essas vibes de pinho, essas vibes amadeiradas. Realmente um perfume excelente. E devido a sua estrutura, devido a ser um perfume à base de tabaco tão confortante, com certeza não foi apelidado de um Natal engarrafado à toa. Então, em segundo lugar, Burberry London. Finalmente, chegou a hora de apresentar o primeiro lugar da minha lista. Eu quero ressaltar também com louvores que esse perfume tem a nota de pinho mais natural que eu já senti durante todos esses anos colecionando perfumes. E olha que eu já senti milhares e milhares de aromas por aí. Estou falando de Phil Anagui, da casa Sérgio Tan, que é o perfume que contém uma nota de pinho tão natural que quando eu sinto esse aroma, direto do borrifador, já sinto esse aroma de resinas de pinheiro e de uma árvore de pinheiro recém-cortada. Ele me leva até uma loja que vende árvores naturais de Natal. Então, eu sinto todos esses aromas, desde as folhas de agulha das árvores até o tronco das árvores. E como se não bastasse o perfume ter esse aroma muito natural de uma árvore de Natal, ele também tem uma nota de frutas cristalizadas, caramelizadas, que me passa toda essa sensação de que quando você pisa em uma cozinha, de uma casa, no dia de Natal, quando está sendo preparada as sobremesas de Natal. Então, o perfume consegue me passar tanto a vibe de árvore de Natal, quanto também consegue me passar a vibe de sobremesas de Natal. A sensação que eu tenho com esse perfume é de uma árvore de Natal coberta e caramelizada com frutas secas. O perfume tem um aroma de Natal. Se o Burberry London é a versão designer do Natal, o Phil Anagui com certeza é a versão nicho de Natal na perfumaria. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem mais uma vez. Espero que tenham gostado dos meus top 10 de Natal. Se gostaram, não se esqueça de dar o like. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos e para ajudar o canal. Eu sou o Marco Lacerda e Feliz Natal!